Junte-se ao time rubro-negro. Apoie o Flamengo no Clássico contra o Fluminense e acompanhe de perto as superações do elenco. Descubra como as lesões afetam o time e o desafio enfrentado pelo técnico Jorge Sampaoli. Não perca essa partida emocionante e torça pelo Mengão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O treinador Jorge Sampaoli, do Flamengo, está enfrentando dificuldades devido às lesões em seu elenco ao longo da temporada. No último fim de semana, o time conquistou uma vitória sobre o Bahia, em Salvador, e adicionou mais jogadores à lista de recuperação em Davi Luiz, Matheus Cunha, Matheus França e Everton Cebolinha. Davi Luiz passou por exames que identificaram uma pequena lesão na parte posterior da coxa direita. Ele está em tratamento no centro de treinamento. Já Matheus Cunha está lidando com uma inflamação no quadril direito, relatando dores, e será reavaliado para o jogo de amanhã, de acordo com informações do Clube da Gávea. Além dos mencionados, outros jogadores continuam em processo de recuperação. O Flamengo terá um clássico contra o Fluminense, válido pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã. É esperado que Gerson, Pedro e Felipe Luiz retornem. Por outro lado, Varela e Matheusinho estão confirmados como desfalques para o Fla-Flu. O cenário atual preocupa o técnico argentino, que tem poucas opções para montar sua equipe. De acordo com Sampaoli, a condição física dos jogadores do Flamengo é o principal obstáculo enfrentado pelo Clube da Gávea. Temos uma sequência complicada de jogos com pouco tempo de recuperação, além de uma preparação da qual não participei. Em relação à minha concepção de futebol, a equipe ainda não alcançou a forma física, técnica e coletiva ideal, explicou Jorge Sampaoli. E agora para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.